A diferença dos verbos auxiliar did, do verbo auxiliar did, é que quando você faz uma frase de passado, você faz com o passado específico, tá? Então, a grande diferença entre o passado simples e o present perfect, que é um outro vídeo, uma outra aula que eu fiz, que também está com a descrição aqui embaixo, é que no present perfect, o passado não tem uma data específica. O que é diferente no passado simples? No passado simples, existe sim uma data específica, um tempo específico, tá? Então, a noite, tonight, yesterday, last month, o ano passado, mês passado, ontem, tá? Então, tem um tempo específico, tá? Tchau, tchau.